Música Foi inaugurado em Porto Velho, Rondônia, o Hospital Amor da Amazônia. Hoje, parte da população da região norte viaja até Barretos, em São Paulo, para fazer tratamento contra o câncer. Com o novo hospital, esses pacientes podem ser atendidos em Porto Velho. O presidente Michel Temer participou da inauguração. Vamos ver o discurso do presidente durante a cerimônia. Vamos a alguns números que eu recebi ontem. A inflação, no ano 2016, no Brasil, o IPCA foi de 9,28. Hoje, a inflação é de 2,54. A taxa de juros, ano passado, em 2016, era 14,25. Hoje é 7,5. Os empresários sabem disso. A produção industrial brasileira está no fundo do poço, menos 9,8. Negativo. Hoje, a produção industrial é 1,6. Significa 9,8 para baixo, mais 1,6 para cima. Você soma que dá quase 11% de crescimento. A produção de veículos. Aqui está a Rovema aqui e outros. Ele sabe ali, que ele vende automóvel. Era menos 24% a venda de automóvel. Estavam os pátios cheios. Hoje, pergunte para eles, para os vendedores de carro. Mais 28,5. Positivo. As exportações brasileiras, ano passado, 73 bilhões. Esse ano, 183 bilhões de exportações do Brasil. Vamos ver a importação, as importações. 53 bilhões em 2016. Este ano, 125 bilhões. Estamos renovando o parque industrial. Para encerrar, os dados estatísticos, contra números não há discussão. O crescimento do Brasil, o PIB, a riqueza. 2016, início, a pior recessão brasileira, menos 5,4. Lá embaixo. 5,4. Todo mundo na fossa, todo mundo pessimista. Hoje, mais 0,3. Ah, mas isso é muito pouco. O que significa 0,3? Nada. Mas soma 0,3 mais menos 5,8 vai dar 5,83 de crescimento em um ano. Crescimento em um ano. Então, as coisas estão se encaminhando. As coisas estão se encaminhando. Muito bem. É um motivo de comemoração. Está aí o ato firme. As ações duras, necessárias. Ninguém governa com maquiagem. A gente governa com a ação concreta, revertendo indicadores, números que estão aqui. Agora, essa riqueza brasileira, ela há de esparramar para todo o nosso país, para os municípios. Saímos das dificuldades, os municípios brasileiros. A população, melhorar o nível de empregabilidade. A atenção à saúde, como esse glorioso hospital, também melhorar o atendimento à população, os serviços ao cidadão. É isto que é governar. Com ações, às vezes, duras e pouco entendidas pela grande massa, mas necessárias para a recuperação, do crescimento e da grandeza do nosso país. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Michel Temer, o governador de Rondônia, Confúcio Moura, e o presidente do Hospital de Amor Amazônia, Henrique Prata, descerram a placa de inauguração do Hospital de Amor Amazônia. Para mim, hoje, Henrique, a palavra é religiosidade. E digo por quê? Religião vem da expressão religio, religare. Ou seja, a religião serve sempre como uma ligação, uma religação entre as pessoas. E eu digo isso porque o Henrique Prata e os demais oradores tanto falaram ou invocaram Deus e a palavra de Deus e santos, como São Pedro, que na minha cabeça, e aí a razão da palavra sintetizadora, só mesmo uma figura dotada de uma espiritualidade superior, capaz, talvez, de despojar-se das vaidades humanas para dedicar-se ao povo brasileiro, poderia realizar o que foi realizado em Barretos e hoje está sendo realizado aqui em Rondônia. Henrique Prata é o sinônimo da religiosidade e da espiritualidade. Aliás, é interessante, há pessoas que fixam tudo, não é? O Henrique é capaz de fixar em detalhes a todos os encontros. Tivemos dois ou três encontros. E eu confesso também, vocês haverão de me perguntar, mas por que será que o Temer prestigia desta maneira o Henrique Prata? Em primeiro lugar, naturalmente, pelos deputados, deputadas, senadores, governador, que sempre postularam isto que está acontecendo no dia de hoje. Mas eu quero relatar aos meus amigos e minhas amigas que antes de conhecer o Henrique Prata, coincidentemente, uma ocasião, estando em Barretos, nas velhas campanhas de deputado federal, eu fui seis vezes deputado federal, eu levaram-me para conhecer o hospital de Barretos. E você não estava lá. Foi a primeira visita que fiz ao hospital. E quando verifiquei, orientado por um servidor do Henrique Prata, o que lá estava sendo feito, eu disse, mas que obra preciosa. Eu quero conhecer essa figura. E logo depois, numa segunda oportunidade que lá estive, eu conheci o Henrique Prata. E passei, de alguma maneira, humildemente, a ser advogado das obras do Henrique Prata. Eu acho que eu fiz isso com muito prazer. E quando os deputados colocavam emendas em favor desta obra, que interessante o Henrique, ele não fica apenas, digamos, atrás das emendas do poder público. Ele vai à sociedade civil, não é? E sensibiliza a sociedade civil. Foi assim em Barretos. Agora ainda eu cumprimentei os doadores desse hospital. E até proponho que você pleiteie a ampliação dessas doações e a ampliação dessas emendas. Eu tenho a impressão que você ganhará o aplauso de todos. Então eu... E eu quero dizer que eu aqui estou, aliás, muito adequadamente, num hospital chamado Hospital de Amor. É interessante como... Viu, Henrique? O Confúcio. Aliás, o Confúcio também é uma figura, é de uma suavidade o Confúcio Moura, não é verdade? Acho que essa suavidade conectada à ideia de autoridade é que faz com que ele tenha uma vida pública tão exitosa. Porque eu percebo que muitas pessoas acham que aqueles que são educados pessoal e civicamente não têm autoridade. O Confúcio Moura é de uma educação acentuadíssima, de uma delicadeza extraordinária e de uma, digamos, um apreço extraordinário pelas instituições. E sendo como é, é que ele faz a sua vida. Eu tive o prazer de conhecê-lo, como dito, o Cassol, lá em Brasília, nós somos colegas, e eu sempre admirei essa sua performance, de uma tranquilidade, de uma serenidade absoluta. Até por falar em religiosidade, acho que até eu contei isso para o Confúcio, porque um dia ele me disse mas o Temer, você é tão sereno, tão tranquilo, você é um homem de conciliação, você não se abala com as inverdades, as sacadas contra você, com as mentiras, com as aleivosias, as sacadas contra o seu governo. E eu contei para ele um episódio, e aqui Henrique eu volto a dizer, que de fato, eu nasci lá em Tietê, na frente da igreja São Pedro. E houve esta coincidência que o Henrique comentou com vocês. nós nos encontramos precisamente no dia de São Pedro, não é? Mas lá, aos sete anos de idade, eu fui à missa, uma ocasião levada por um irmão meu, mais velho, e lá, nas paredes, havia as virtudes dialogais, não é? E uma delas me chamou a atenção, era a temperança. Eu me interessei por aquilo, cheguei em casa, peguei o dicionário do meu irmão, mais velho, e fui ver o que era temperança. E vi que era moderação, equilíbrio, não é? A ideia de que você nem sempre está certo, que você tem que levar em conta as observações de terceiros, não as observações raivosas, políticas, não são estas que me refiram, as observações construtivas. Então, eu, de alguma maneira, eu de vez em quando penso, e disse a ele, eu penso que aquele fato religioso, aquele fato religioso, pautou a minha conduta. E verifico hoje, voltando à palavra amor, que é isto que nós devemos preservar, que nós devemos incentivar, que nós devemos pregar entre os brasileiros em geral. Na verdade, não devemos ter brasileiro contra brasileiro, mas brasileiro com brasileiro. E brasileiro com brasileiro significa exatamente amor. De fora parte, naturalmente, as objeções de natureza política, de natureza administrativa, que são mais do que legítimas e naturais, e até nos ajudam a construir o governo. Quando o Confúcio indica estes dados excepcionais, ele até não leu por completo os vários dados extremamente positivos de um governo, meus amigos, minhas amigas, que tem 18 meses. Nós não estamos falando de um governo de 4 anos ou de 8 anos, estamos falando de um governo de 18 meses. Mas eu só consegui fazer isso por causa da companhia dos deputados, deputadas, senadores que estão aqui. O Congresso Nacional me deu um apoio extraordinário, tanto no Senado como na Câmara, porque logo, ao assumirmos o governo, nós, vocês já perceberam, que eu gosto muito de identificar uma palavra que conduz os momentos governativos ou as solenidades. E a primeira palavra que nós utilizamos foi a palavra diálogo, estabelecendo, portanto, um diálogo acentuadíssimo com o Congresso Nacional de um lado, com a sociedade de outro lado. Não foi sem razão que nós conseguimos fazer extraordinárias reformas, sempre desejadas, ansiadas, postuladas, mas demais, jamais, levadas adiante. E, de vez em quando, até me dizem, olha, Temer, você está sendo muito corajoso, até ousado. Eu digo ousado porque eu atendo aos postulados da sociedade brasileira com o apoio do Congresso Nacional. Então, quando eu falo dos vocábulos, das palavras, eu estou falando exato e precisamente disto, de algo que pode nos reunificar, que pode unir o país. É isso que nós queremos. E é interessante que muitas e muitas vezes, vejam bem, não se pode esperar tudo do poder público. O Henrique Prata não esperou. O Henrique Prata foi atrás de construir um sistema apreciado, enaltecido, ressaltado em todo o país, vejam o número de pessoas que vão a barretos para tratamento e tratamento gratuito. Então, ele, da iniciativa privada, se dedica a uma causa pública. E é interessante que, muitas vezes, aqueles que estão na atividade privada fazem tanto ou mais do que aqueles até que estão na atividade pública. por isso, Henrique, eu acho que você merece um aplauso entusiasmado deste plenário que saiu. naturalmente, também merecem aplausos o Confúcio Moura. Vocês viram a fala do Henrique quando disse não fosse a conversa que teve com o Confúcio. o presidente da Assembleia que falou das emendas do prefeito, das primeiras emendas que vieram para cá, não fosse os deputados, a deputada Marinha, o deputado Baleia, lá do meu estado, não fosse o empenho de todos eles, nós não teríamos chegado até este momento. Daí porque todos eles merecem também um aplauso entusiasmado. E aqui, Confúcio, se você me permite, senadores Sassir, Ivo Cassol, de Raup, eu acho que é um assunto, aqui tem prefeito, tem vereador por aqui, a começar pelo prefeito da capital. Quero dizer que ontem, às 20 horas, numa reunião com a Associação dos Municípios do Estado Brasileiro, com uma reunião com vários prefeitos, eu liberei para o mês de dezembro, exatamente para fechar o balanço, 2 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Já o fizera antes, no ano passado, precisamente em 30 de setembro, ah, perdão, 30 de dezembro, sabedor das dificuldades dos municípios brasileiros, nós fizemos editar uma medida provisória em que nós dividimos o valor da chamada multa da repatriação, porque, explico, na repatriação, apenas o tributo é que era partilhado entre Estados e municípios. Mas, quando havia dificuldade dos Estados e dos municípios, sem a previsão legal, nós resolvemos editar uma medida provisória, portanto, um ato com força de lei, que passou a partilhar a multa entre Estados e municípios, e os municípios naquela ocasião conseguiram fechar o seu balanço com toda tranquilidade. Ora bem, esses 2 bilhões que nós indicamos no dia de ontem darão, neste final de ano, muita tranquilidade aos municípios brasileiros. Mas, olha, eu já já falei demais, quero me reportar a esta portaria que a Marinha me entregou, sempre com a sua pertinência, com a sua persistência, e também anunciar que o compromisso nosso com a região norte é inequívoco, nós temos demonstrado isso ao longo do tempo, mas eu quero aproveitar para anunciar que nós acabamos de concluir uma licitação para melhorar e ampliar o aeroporto desta capital. E isto já está definido, nós vamos arrumar verba para isso, para ampliar o aeroporto da capital. Porque a esta altura, meus amigos, com este hospital aqui em Rondônia, espero que não, espero que não haja doentes que venham para cá, mas visitas que venham para cá, vai ampliar enormemente o número de visitas aqui a Rondônia. Mas eu quero dar também esta notícia. Portanto, Henrique Confúcio, prezados, senadores amigos, deputados, médicos, enfermeiros, aqui eu tive o prazer de cumprimentar, doadores e habitantes aqui de Rondônia, autoridades todas, com muito amor que eu me despeço de vocês, homenageando mais uma vez este hospital. Um grande abraço. Aplausos. 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 Tchau.